Ah, nós jogamos com o pequeno Yuyito. Interessante. Ah sim, atrás do arbusto. Quem é? Ah, você é Kasane. Ah, eu... Um dia eu recebi uma memória do futuro. Eu vi você em Tugitsu. Acho que o Baby ganhou uma aposta. Ele provou o potencial dos fios vermelhos. Mãe, o que quer dizer? Eu não entendo. Os cérebros de seus usuários dos fios vermelhos estão conectados ao núcleo do Baby. Nenhum tão poderoso quanto você, no entanto. O Baby usou suas mentes para criar fios dos fios vermelhos para transferir dados no tempo para usuários dos fios vermelhos no passado. Transferir? Então os dados não foram apagados. Mas como você sabe disso? Eu senti um puxão no meu cérebro de dentro do Baby. Seus dados foram transferidos para minha cabeça. Isso é possível. O Baby ocorreu um grande risco para que seu plano não fracassasse. Uma grande quantidade de dados foi transferida para mim. Apareceu que minha cabeça ia partir ao meio e eu desmaiei. Quando acordei, fiquei pasma com a quantidade de informações que eu recebi. Você não fez isso agora, pouco? Mesmo assim, eu tenho certeza que não recebi tudo. Foi como eu soube que você estava viva e bem. Mas não é hora de rememorar. Certamente, você tem pouco tempo. Obrigado, mãe. Quero que você me diga o que você sabe sobre o portal de K'nath. A morte de Uito é a mesma única forma de destruí-lo? Sim, é. Enquanto Uito viver, um mundo ser destruído pelo portal de K'nath. Honrer? Por quê? É exatamente por isso que eu preparei tudo para que isso não acontecesse. Agora que os seus vermelhos ativados é minha única chance de tentar. Leve-me ao seu tempo. Hã? Certo. Não sei o porquê, mas farei o que você pede. Mamãe? Onde você vai? Espere, primeiro eu tenho que encontrar o Uito. Encontrá-lo? Incebamos brincando de esconde-esconde. Tudo bem, ele está escondido bem ali. Finalmente terminei o dispositivo para proteger o Uito de danos à memória. É um brinco que o Uito ainda usa? Na verdade, é uma identificação que o hospital deve ser usada para o controle dos pacientes especiais. Mas esse modelo é diferente. Se você trocar essa pela que o Uito está usando agora, Ele ficará bem. Então iremos ao futuro. Será que vai dar certo? Se isso acontecer, a mamãe irá a um lugar com aquela moça. Não quero que ela vá. Certo. Então temos que pegar o Uito. Ah, Uito, espera! Vamos nos colocar em perigo. Yes! Mas todo mundo está certo porque... Não deu o alarme ainda, mas tem uma criatura por aí. Nos colocando em perigo. Yeah! Abriguem-se, rápido! Você aí, onde está sua mãe? Ela não está aqui? Minha mãe está... O cara quer derrubar de cabeça. Não procure! Vá para o abrigo, entendido? É que ele veria que ele ainda não tem poderes para acessar Cynet. Para ter a censura. Mamãe! Mamãe! Não! O que faremos agora? Ela vai me comer. Não porque ele não tem poderes, né? Uito! Uito! Bancos! Uito! Não se mova! E o ataque em Dodge, sem ser de Dodge. De alguma forma, ele roubou um pouco dos poderes dela. Consegui! Último! Escuta, não há tempo para explicações. Deixa eu colocar isso em você. Deixe-me colocar isso em você. Você vê... Wakana... Sua mãe me pediu para garantir que você use. Sim... Assim... Tudo bem. Você tem os sentimentos indivíduos com a tua irmã, Gordy? Você precisa viver. Não importa como. Estão roubando mais os poderes dela. Você está bem? Mantenha essa criança salvo. Ele é filho de John Sumeraghi. Entendido. Vem aí por aqui. E é por isso que ele é fã do Bach agora? Porque ela tinha um chaveiro. E ele desmaiou. O que foi? Você está bem? O cérebro dele sobrecarregou por causa de toda nova informação. Ah, é por isso que não tinha alarme tocando. Porque ele não podia ver o alarme. E é por isso que o Baby nos mostrou o que quer dizer. Mãe? Por que está aqui? O que está acontecendo? Mãe? Conversaremos mais tarde. Seu cérebro deve estar sob muito estresse. Vamos encontrar um lugar para descansar. Mas ela não voltará o seu tempo enquanto descansa? Não se preocupe. Apesar de fracas, somos a área dos seus vermelhos. Vamos correr para o esconderijo. A pergunta é se você é mais forte que o Yito? Eu acho que sim. A Wakana deve ficar bem depois de dormir um pouco. Não houve dano ao seu cérebro. Parece que se trata de exaustão. Ótimo. Que bom que não foi nada sério. Ela disse que poderia ficar nesse tempo por um período. Então deixemos que ela descanse. Se é verdade que a Wakana tem os dados de pesquisa do Baby, isso nos dá esperança. Isso me lembra uma coisa. Houve algo que conversamos dentro do Baby que me deixou curiosa. Eles estavam produzindo criaturas. Mas é a mesma técnica de metamorfose de Nova Himuka? Deve ser. É bem provável que a Naomi tenha sido atingida com uma bala especial que continha partículas bestiais. Eu nunca descobri como Nova Himuka veio a entendê-las. Mas se eles têm técnicas para incorporar partículas bestiais em uma bala, eles podem poder fazer algo com o cinturão de ruptura. Se nem Nova Himuka nem Toquete podem fazê-lo, vivenciá-las deve ser difícil. Talvez sem algo a ver com a quantidade de partículas. O cinturão de ruptura é feito de partículas bestiais, não? Então, criaturas que caem do céu devem ter sido algum tipo de animal antes. Não são pássaros. Sabemos que ficam na estratosfera, mas que tipo de animais podem ser? Bem, provavelmente vieram do espaço, fora do cinturão de ruptura. Tipo da lua. Você quase certa. Há uma estação lunar no outro extremo do cinturão de ruptura, que contém informações genéticas de vários animais. É o que dizem. Então, as criaturas caindo na terra foram, assim, instigadas pela lua também. Isso quer dizer que não importa o quanto temos, as criaturas nascerão indefinidamente. Isso é terrível. Como puderam fazer isso com o povo da terra? É imperdoável. Bastante. Mas, certamente, o povo da lua estava desesperado para evitar metamorfose. Não que isso seja desculpa ou coisa do tipo. Com a tecnologia da lua, eles não tinham podido enfrentar isso, mas não tinham como salvar toda a população. Também está nas memórias da Dra. Pope. Pessoas mortas de medo e de ataques de criaturas. Bem, temos que esperar um pouco para falar com a Akana. Será que não podemos ficar de bobeira? Quer dizer, descansar? Não precisa se corrigir. Pode ficar de bobeira à vontade. Deixemos as conversas para quando minha mãe acordar. Interlúdio, yeah! História do I-8, fase 10. Eu tenho pensado no que Kageiro disse sobre o que o povo lunar está tentando fazer e o que aconteceu. Mas ainda não sei se entendi. Queria que você me explicasse de novo. Não se preocupe com isso, Sugumi. Exceto para mim e Kyoka, foi muita informação jogada de uma vez sobre vocês. Até onde eu entendi, tudo começou quando os colonos foram enviados da lua para a terra. Sim, acho que foi por aí. O objetivo dos colonos era retornar à sua terra mãe e reduzir a superpolação da lua. Entretanto, encontraram o problema. As partículas bestiais que transformaram humanos em criaturas começaram a cair sobre a lua e a terra. Para afastar essas partículas da lua, eles precisaram anular o dispositivo gratisacional que regulava o clima terrestre. Então, eles queriam sacrificar a terra para salvar a lua. E quem tentou executar esse plano era Kageiro, que era um agente da lua. Isso mesmo, mas eu falhei. Foi quando a lua tentou outro método. Se eles não podiam evitar a queda de partículas bestiais, então o que tinham que fazer era direcioná-las a todas da terra. Se envolvessem a terra com um cinturão de partículas bestiais, os colonos da terra não poderiam voltar à lua. Eles matariam dois coelhos com uma carregada só, evitando novamente o crescimento populacional. Então é por isso que existe um cinturão de ruptura. Isso quer dizer que o plano da lua funcionou. Não sei. Depois disso eu perdi o contato com a lua. Então, não sei mais o que aconteceu por lá. Mas não consigo imaginar que tudo tenha dado certo para eles com as partículas bestiais. Isso é apenas uma conjectura. Mas acho que se a lua continua em crise, independente dos resultados dos seus planos. Você disse que a lua é responsável pelas criaturas descerem à terra. Não importa quais eram seus registros iniciais. Continuar isso por dois mil anos é no mínimo anormal. E sejam eles com medo de uma retaliação terrestre ou com outro tipo de problema, a lua passa por tempos dramáticos. Sim, apesar de terem tecnologias mais avançadas que nós. É por isso que eu acredito que eles ainda estejam sendo ameaçados por criaturas. Criaturas também na lua. Se esse for o caso, deve ser difícil para que você, Kagero. Quer dizer, é sua terra natal, onde viveu sua família. Obrigado pela preocupação, Tsugumi. Mas eu francamente tenho sentimentos mistos em relação a isso. Tudo aconteceu há tanto tempo. Enfim, é basicamente tudo o que posso dizer. Então nem todas as entidades dos setentriões são conhecidas. Mas não há ninguém que tenha informação sobre o mais secreto? Ah, eles estão falando da... Da irmã da Kodama, né? Que ela é um setentrião misterioso. Ah, isso é novo. Ela joga esse corte. Você tem muitas coisas que você quer falar com ela, não é? Eu senti meio que falta isso aqui do coelhinho. Eu gosto de coisa. Não te preocupa. Tu vai ter muito a dizer para tua mãe. Perdão por tê-la preocupado. Você está bem? Estou bem. E temos que correr para o Portal de Cunad. Vamos voltar de novo. Você sabe o que podemos fazer a respeito, mãe? Sim. Sim, temos que nos livrar dos emaranhados do Portal de Cunad. Ou um mundo acabará destruído. Emaranhados? O que é isso? Devemos ir ao Portal antes que eu puder explicar mais. Ok. Certo. Então vamos para a Vandavia Cunad. Pessoal, preparem-se. Mãe, pode se sentar aqui. Obrigada. Obrigada. Você cresceu tanto. Isso foi arrepentino. Você entrou na UFC. Como está o Kai? Você está bem com seu irmão mais velho? Ele está bem. Mas não nos falamos mais. Ah, pode me contar o que aconteceu? Você é o tempo? No presente? Ah, blá, 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 blá. Nosso pai morreu. Blá, 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 blá. O assassino está ali. E é basicamente isso. Fora isso, só a existência do Portal de Cunad. Obrigada. Com o Daz e o Baby, acho que agora entendemos muita coisa. Estamos quase prontos? Ah, sim. Estamos. Mãe? Você é igual ao seu pai. Não. Kaito é quem parece com o meu pai. Na verdade, me dizem que eu não pareço nada com ele. Não estou falando do seu rosto, mas das suas ações. Yuito sobre seu pai. Perdão por não ter contado o que ele fazia. Ele fez coisas horríveis, mas foi ele quem me salvou de Togito. Ele era gentil. Kaito disse que ele iria mudar esse país também. Ele queria ser político desde que era pequeno. Mas imagino que ele também só podia seguir os passos de seu pai. Kaito seguiu. Mas eu... Tudo bem. Você e Kaito são filhos meus e do seu pai. Eu sei que um dia você vai compensar. Certo. E pra Cassane, a tua filha mais velha, vai encerrar, né? Não importa muito. Coitada, Cassane. Ela pede a irmã, a mãe de novo. Mas ela pede pra não ser chamada de irmã. As coisas estão indo rápido, mas espero que você possa nos dizer como lidar com o Portal de Kunaid. Você falou algo sobre emaranhados. No final de contas, Yuito e Cassane precisam entrar no Portal de Kunaid e desfazer os emaranhados. O que estou falando é apenas um conceito. Os traços interferindo no tempo devem parecer novelos vermelhos enrolados. De acordo com a teoria de Togetsu's teoria, sempre que se salta no tempo, o buraco dimensional com o Portal de Kunaid é criado, mas então desaparece. A razão para esse não desaparecer é que os poderes de Yuito e Cassane ressoaram. O Portal de Kunaid é diferente dos portões teorizados, porque eles permanecem no estado distorcido. Usar um portal distorcido para saltar no templo gera emaranhados. Se puderem desfazer os emaranhados, poderão fechar o Portal de Kunaid. Distorcido? Não entendi muito bem. Mas quando você diz entrar no Portal de Kunaid, você está falando de entrar naquele buraco no céu? Esse espaço estranho está dentro do Portal de Kunaid. Você também viu, quando o portal se abriu pela primeira vez. Ah, aquele lugar com as imagens estranhas? Isso mesmo. O espaço estranho que Cassane mencionou existe dentro do Portal de Kunaid. É um conceito que só existe para aqueles com o poder dos seus vermelhos. Togetsu chamava de Terminal Kronos. Talvez seja um tipo de estação ou junção para viajar através do tempo. Talvez seja um tipo de estação ou ponto de junção para viagens contemporâneas. Ah, então só o Yuito e o Kasane podem perceber. Acho que isso explica porque não o notamos quando saltamos para o futuro. Quando há contato temporal entre 2020 e 2020, quando o portal foi criado e outro tempo, uma emaranhada é criada. Contato temporal é diferente de viajar no tempo? É uma definição mais ampla de viagem no tempo. Mesmo que você não chegue naquele tempo, mesmo que só tente. Basicamente, se alguém com o poder dos seus vermelhos simplesmente tocar aquele tempo, há um rastro. Isso é um contato temporal. A única forma realmente de ver quais os tempos estão emaranhados é para os dois forem e verificarem pessoalmente. Então, eu acho que a única coisa que podemos fazer é deixar com o Yuito e o Kasane. Mesmo que encontremos os emaranhados, nós não saberemos como desfazê-los até que os vejamos. O Terminal Cronos é idealizado por seus poderes, então vocês saberão como desfazê-los. Não com razão, mas com intuição. Além disso, estou fraca, mas posso usar os seus vermelhos, então eu só apoio a areia daqui. Isso é mentira. Certo, então só precisamos usar os seus vermelhos novamente e entrar no Terminal Cronos. Dessa vez, eu vou com você. Vocês não sabem que tipo de perigo se enfrentarão. Estejam preparados antes de partir. Se ficar perigoso, vocês dois voltam imediatamente. Não se preocupem, nós o faremos. Só cuide da minha mãe, mantenham o assalto. Tudo bem, não se preocupe. Nós protegeremos o Akana. O Akana forever. Certo, não temos muito tempo. Avisem quando estiverem prontos. Eu estou prontos. Vamos entrar no portal. Não precisa tacar tua mãe assim. Tudo pronto, Kasane? Estou pronta. Estou pronto. Foquem suas consciências juntos. Imaginem em margem do Terminal Cronos. Para o Terminal Cronos. Vamos desfazer os emaranhados. Viaja no tempo. E agora ela explica para todo mundo que tem um emaranhado de quando ela veio para cá. E daí ela precisa desfazer o próprio emaranhado para salvar o mundo. E isso nos deixa com o último emaranhado que foi criado pelo Karen quando ele voltou no tempo para matar Yakuma Sumerag e tomar o seu lugar. Sim. Parece que nós conseguimos. Cada uma dessas imagens está conectada a uma época diferente? Não podemos ficar parados. Temos que buscar os emaranhados. Acho que não é novidade da terceira vez. Como os encontramos? Ainda não senti nada. Isso deve ser a mãe. Ela está nos guiando. Vamos. Criaturas? Como estão dentro do Terminal Cronos? Acalme-se. Esse lugar é construído a partir de suas consciências. É um mundo imaginário. Um lugar muito instável. Seu medo e ansiedade e todas as suas emoções o afetam. As memórias do passado fazem criaturas aparecerem. Então, basicamente, essas criaturas são criadas por nossa imaturidade psicológica. Isso nos faz parecer terríveis. Mas se nós os criamos, nós podemos derrotá-los. Eu sei que vocês conseguem, mas tomem cuidado. Esse é o antigo hospital da UFC, naquele dia em 2009. É um emaranhado. Sim, não entendo, mas posso sentir isso mesmo. Se queremos fazer isso com isso, após que teremos que usar seus primeiros nosso poder. Sim, também sento isso. Devemos fazer isso funcionar. Mais uma. Vamos segurar as criaturas enquanto fazemos o emaranhado. Isso fará o portal de Kunaid desaparecer. Desaparecer. Ei, Kassane. Aquele dia, eu nunca tive a chance de te agradecer de verdade. Então, obrigado por me salvar. O que? O que? Isso saiu do nada. Foi você que me salvou há 11 anos no hospital, não foi? Agora me lembro perfeitamente. Eu era incapaz e de repente eu tinha poderes. O despertar do meu poder. Acho que o que aconteceu é porque você compartilhou seu poder comigo. O que? O que? Poderes então são coisas que podem ser compartilhadas. Hahahaha, Kass. Eu sei que o que estou dizendo, Otto, mas se fosse possível, foi graças a encontrar você naquele dia, que eu ainda estou vivo e alcancei meu objetivo de entrar na FSC. É o que eu penso, então. Mas o teu subjetivo você existe porque ela te salvou. Obrigado por me salvar. De nada. É isso que eu devia dizer? Você parece bem confusa, mas é isso mesmo. Acho que está desfeito. Provavelmente todos estão preocupados conosco. O poder da mãe ainda é um símbolo. Então há mais amaranhados? Sim, é simples. Só temos que desfazer todos eles. Certo. Tudo bem. Vamos lá. Vamos para o futuro, yeah. Lá no Sudão. Demora um pouco para eles aparecerem. Deixa eu usar um conceito para a média. Acho que agora foi tudo. Você já pensou no que você faria se pudesse mudar a história? Que eu fui viajando para o passado, mas criar novos amaranhados, não? Eu quero dizer, depois do portal de Kunaid. Se você pudesse usar os frios orneiros livremente. Bem, é. Eu já devo ter pensado nisso. Se eu tivesse feito algo, ou deixasse de fazer algo, alguma coisa teria mudado. Ainda tenho esses restritos, bem de menos. Quando o Nagi perguntou o que eu devia ter feito diferente, eu fiquei sem resposta. Então, você quer usar os seus primeiros para mudar o passado? Não. Porque mesmo que mude o passado, não se sabe como afetará o futuro. Nagi poderia não ter se envolvido em tudo se não fosse meu amigo. Se ele não entrasse no O.S.F., se eu mudar tanto o passado que acabe reescrevendo a vida dele, isso seria salvá-lo? E não apenas Nagi, se você mudasse o passado, afetaria a vida de todos no mundo. Não é uma responsabilidade que alguém deveria assumir. Não acho justo pensar somente no que se quer. Há muitas coisas que ainda não aceito, mas não é algo que se possa ignorar como se não tivesse acontecido. Eu sei que foi uma pergunta boba. Eu sou surpresa, ou talvez ainda aliviada, porque agora eu sei. Não sou a única que pensa nessas coisas. Antes eu responderia a outra coisa, mas agora que eu confiei a todos, minha forma de enxergar o mundo mudou. Eu não te entendo, eu penso a mesma coisa. Sabe, nós temos muita coisa em comum. Acho que ainda é cedo para dizer isso. É a mãe, ainda há um emaranhado. Mas todos os períodos de tempo para os quais viajamos. Não, não é hora de pensar nisso. Você consegue continuar? Vou ficar bem, só devo estar um pouco cansado de usar demais o cérebro. Vamos correr. Você pode fazer isso. Corte. Cá. Quando nós viajamos para essas duas vezes, certo? Sim, acho que são as as mesmas. Isso não é... O brasão do sumeragi, é isso. Essa é a imagem que eu vi no início. Certo, o brasão de águia do sumeragi parece que um emaranhado temporal apareceu. Olha o Karen. Uau, agora está claro que é o Karen, a única pessoa que roubou os poderes de viagem no tempo. O que? O que? Eles majoram a Karen. Eles vão continuar vindo. Temos que fazer o emaranhado. Temos. Por isso que nós ficamos invisíveis. Eles ficam perdidos. Olha que maravilha. Você não precisa nem lutar, você só não está ganhando experiência. E agora você vem para cá e espera acabar. Acabou. Cutsini. Isso deve... Iwito, isso é mal. Acho que também não aguento muito mais. Então, conseguimos. Foram todos, certo? Provavelmente sim. Mas há algo de errado. Karen, Yakumo, sumeragi. O que aconteceu com eles? Droga. Vou desmaiar. Iwito, Kasane. Iwito, Kasane. Mãe. 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 Sai daí que é minha vez. Onde eu estou? Ah, ótimo. Vocês despertaram. Parece que nós voltamos. O que está acontecendo? O portal de Ronadio. Por que ele não desapareceu? Bem. Bom trabalho, vocês dois. Agora está tudo bem. O que? Mas... Mãe, deixe os juros emaranhados. Então, por que? Deixem o resto comigo. O que? Obrigada por ficarem tão fortes. Vocês fizeram amigos maravilhosos. Essas conexões são muito mais valiosas que qualquer Silvio Vermelho. Valorizem-nos pelo resto da vida. Mãe? E adeus. Mãe? Você não pode voltar ao passado. Você não pode. Togitsu vai. É preciso ser feito. Perdoe-me. Quanto mais eu permaneço aqui, mais doloroso será. É, né? Quanto mais eu permaneço aqui, mais doloroso será. Não, espera. Tem tudo que eu quero te contar. Eu sei. Mãe? Mãe? Yuito. Kasane. Sigam suas vidas. Saber que estão felizes. É tudo que eu mais queria. Então, hoje é o dia. Então, hoje é o dia. Hoje é o dia, dia morrer. Raul. Raul. Esse é o quartinho que o Yuito fez os procedimentos com a cadeira, né? Por isso é uma cadeira melhor. Eu posso te dar meu cérebro, mas não poderá ter minhas memórias do futuro. Ela reprograma o próprio cérebro para perder as memórias. Viva, Kaito. E o Yuito. Kasane. Isso aí, né? Kasane. A Kasane devia ter sido a primeira. Porque ela era a sua primeira filha, mas... Tu amou-te aos outros filhos, mas... Fazer o quê? Para uma missão. Tchau. Tchau. Tchau, Mãã. Jep. Outro bot. O corpo foi confirmado como algo bacana. A teoria da causa da morte é sobrecarga cerebral devido a um mau funcionamento do dispositivo de reabilitação de personalidade. Acreditamos que uma limpeza de memória irreversível tenha sido conduzida, a danos significativos às regiões da memória de seu cérebro, seguindo o protocolo e recuperando seu cérebro. Uplá! Corta a cabeça fora. Entendi. Houve um amaranhado de quando a mãe viajou no tempo. Mãe! Ela nos explicou antes, quando vocês estavam fora. O portal de Cunard não desapareceria enquanto ela estivesse presente nesse tempo. Temos uma mensagem que ela deixou para vocês. Vou enviar. Sinto que temos que nos pedir assim. Eu deveria ter te contado o que eu estava tentando fazer, mas não confie em mim mesmo de ter calma de falar com vocês dois. Vou resumir o que disse seus amigos. Eu vou voltar para o meu tempo agora. Não devo dizer que eu voltei. Há três motivos. Togitsu me enviou os dados porque eles resgataram meu cérebro e conectaram ao Baby. Então meu cérebro precisa ser resgatado por Togitsu em 2009. Três para apagar o amaranhado que eu criei. Se alguém com poder dos seus vermelhos, que é de um tempo diferente de vocês, passar pelo portal de Cunard, um amaranhado se cria. Contando que eu tente passar pelo terminal Cronos, o amaranhado pode ser eliminado, mas minha morte elimina o poder e a causa. Então o amaranhado pode ser apagado. Isso quer dizer que eu preciso levar minha vida no meu tempo original. Eu tenho esse plano e disse que eu recebi os dados dos seus vermelhos. Isso vai eliminar o portal de Cunard. O que acontecerá no mundo depois disso ficará sob a responsabilidade de vocês. Por favor, trabalhem com seus amigos em prol de um futuro melhor. Eu sei que magoei vocês dois, mas fiquei feliz de poder ver meus filhos queridos ficarem grandes e fortes. Obrigada por nascerem e viverem, por me darem felicidade. Rezo para que vocês tenham ainda mais felicidade do que me deram. Guito, Cassani, eu sempre os amarei. Guacana, sumerar. E vocês falam tudo de blá blá blá, ela nos disse para fazer isso. É quara, acha que eu falo? Não. É quara. Você está chorando, eu tenho que falar com todo mundo. Guito, calma. Ela segurou suas emoções para nos par de vocês. Guacana disse que ela sabia desde o início, ok? Quando ela morrer, eles se desfazem, é o que ela disse para mim. É, mas seria difícil falar mais com a gente. É, afetar a moral do pelotão. Obrigado, Sheila. Guacana não era desse período de tempo, então a situação dela era diferente a nós, porque ela era do passado. O sentimento de inquietação que eu tive quando desfazemos o emaranhado 11 anos atrás foi porque o emaranhado da minha mãe ainda permanecia. É. Que estranho. Guacana voltou, como não desapareceu? Será que todos os emaranhados foram mesmo desfeitos? Todos os emaranhados que sentimos e desfizemos. Os de 11 anos atrás, 50 anos no futuro, e um no período de tempo de Yakumo Sumeragi. O que? O que o tempo de Yakumo Sumeragi tem a ver com isso? Acho que um se formou quando testemunhamos o assassinato de Yakumo. O que você está falando? Yakumo sofreu ferimentos graves no acidente, mas não foi assassinado. Nós também não entendemos, mas vimos Yakumo Sumeragi ser morto por Karen. O que você disse? Estávamos ocupados fazendo o emaranhado, mas sem sombra de dúvidas do Major-General Karen. Ele copiou o poder da Kasane, Yu e Tu, se ele também copiou o seu poder. Mas ele não copiou. Ele voltou no tempo na tua frente, Kuri. Ele pode ter viajado o tempo pessoando o poder da Kasane com o meu. Então ele não desapareceu por causa do emaranhado criado pelo Karen quando ele viajou para o período de tempo de Yakumo. Mas vocês não encontraram o emaranhado. Como esperam desfazer algo que não podem achar? Karen pode desfazer seu próprio emaranhado. Sim, exatamente. A única coisa que podemos fazer é levar Karen ao Terminal Prontos e forçá-lo a desfazer seu próprio emaranhado. Wateroo, pode verificar a localização de Karen? Imagina que perguntaria. Então tenho trabalhado nisso, mas não achei nada. Não posso encontrá-lo. É como se estivesse sumido. Suponha que ele tenha viajado para o tempo de Yakumo, quer dizer que ele está no passado. É lá que irão encontrá-lo. Você tem certeza de que as pessoas que vocês viram são mesmo Karen e Yakumo? Tenho certeza. Podemos ver claramente seus rostos. Na verdade, só vimos os rostos do Karen. Mas era o Yakumo. Quer dizer, ele usava a mesma máscara que todas as imagens nele exibem. Assim, é isso. A máscara. Isso explica tudo. Kagero, explique. Opa, Segumi. Se acalme. Então, sabe como Yakumo começou a usar a máscara? Pelos ferimentos que ele sofreu? Há um rumor que após o acidente, ele de repente parou de aparecer em público e a sua personalidade mudou completamente. A personalidade mudou? Você está sugerindo que... Sim. O verdadeiro Yakumo foi assassinado pelo Karen no futuro e Karen tomou seu lugar usando a máscara. Não importa. De qualquer forma, temos que viajar 2 mil anos atrás para verificar. Na verdade, não. Pode ser que nem precisamos viajar. Vocês viram o vídeo do meu irmão, não viram? Não se lembram do que ele disse? Yakumo Sumeragi vive. O que você... Ele está dormindo. Certo. Cria a hibernação, que nem Kagero. Se Yakumo está em um hibernação em Suo, podemos descobrir a verdade ao encontrá-lo diretamente. Se o Major-General Karen o substituiu, então será ele lá, hibernação. Não sei bem o que ele fez, ou o que faz, mas podemos falar diretamente com ele e pedir o que ele disfarça seu emaranhado. Mas não sabemos onde ele dorme. Quer dizer, Arahabaki é a única área que consigo pensar embaixo de Suo. Quer dizer, o Mausalao do Sumeragi é o primeiro lugar onde eu pensei que Yakumo estaria. Será que ele estaria mesmo em um lugar tão movimentado? O que você acha, Yuito? É o mausalao da sua família? Sim, faz sentido. Mas nunca entrei nele antes. O chefe da família é o responsável por cuidar do Mausalao do Sumeragi. Eu posso descobrir alguma coisa se falar com o meu irmão. O chefe? Você acha que ele nos escutará? Na verdade, eu tenho tentado alcançar o terminal do meu irmão, mas não estou conseguindo. Há chance dele ter me bloqueado. Wateroo, você pode pedir para o Major General Fibuki para falar com o meu irmão? Eu peço que ele recuide uma chamada do Major General. Certo, deixe comigo. Eu não sei em quanto terei a resposta. Então, querem fazer uma parada na sondreja? Kassani e Yuito precisam descansar. Boa ideia. Você tem a inteligência de descansarmos enquanto podemos. Obrigado, Gemma. Certo, vamos voltar. Bem-vindos de volta. Eu mandei a mensagem ao Major General Fibuki. Ele disse que deve levar um tempo até contatar o chefe. Obrigado, Wateroo. Obrigado, Wateroo. Eu também perguntei sobre o Major General Kari, mas parece que o Major General Fibuki também não sabe de nada. Entendi. Então, acho que ele está mesmo no passado. Não temos mais nenhuma pista no momento, então vamos esperar que ele esteja no mozoléo do Sumeraki. Sim. Ok, Interlude 11. Talvez eu possa falar com o Sugumi. Aham. Qual é essa mensagem aqui? E aí, Yuito. Minha mãe foi... Minha mãe foi ela mesma até o fim. Com dignidade e determinação. Não tenho orgulho de ela. Sim, eu também. Eu só me lembro dela de quando eu era criança. Ela era doce e também forte. E ela nos amava de todo o coração. A mim e a você. Ela nos amava. É estranho saber disso. Me fortalece. Sim. Mas para dizer a verdade, eu queria conversar mais com ela. Se eu falasse isso para ela, ela provavelmente me diria para manter a compostura. Sei como você se sente. Tem tanta coisa que eu gostaria de dizer para ela. Mas temos que seguir em frente. Com o desejo da minha mãe de que tenhamos um futuro feliz gravado nos nossos corações. É. E com isso eu vou ficando por aqui hoje, gente. Até a próxima. Tchau.